Doutora, eu quis tirar uma dúvida, eu quis fazer os 102 pontos em mim, fiz os 102 pontos, fiz todos os pontos em mim. Eu falei, Jesus, mas você precisava? Não, tinha ponto que eu fiz, não fiz preenchimento, não fiz nada, só fiz para ver se realmente essa teoria estava certa, e olha aqui, está certíssima. Eu falei, nossa, mas assim, não é uma coisa que você vai usar regularmente, em todos os pacientes, 102 pontos, mas tem pacientes que vão usar 70 pontos, 60 pontos, 80 pontos. Realmente, tem pacientes que você vai precisar fazer até mais, 45, 50, 102 para mim é o limite ali. E aí, qual que é a questão? Eu falei, nossa, mas você colocou muita toxina, não, coloquei tudo de uma, duas unidades, não teve ponto que eu pus três, quatro unidades, não. Então, esse é um ponto importante do WV Code também. Você não tem que utilizar uma quantidade grande de toxina mitulínica para você chegar em uma paralisação, no resultado, porque a gente está num ponto motor importante do músculo e a gente vai na profundidade certa. Por isso que é um método mais econômico. Então, eu acho que há algumas coisas mais stairs como se alimentam.